Pegada de Forró 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 Mas todo mundo balança, pegada é diferente O roseiro é um baralhão, como se balança no swing a multidão Você tem o swing, bota pra adorar O roseiro é um barulhão do Paraná Você tem o swing, bota pra adorar O roseiro é um barulhão do Paraná Olha que banda pra ser boa Tem que ter pegada, se não não tá com nada Tem que ter pegada, todo mundo vai dançar Bota no swing, no forró, vai, vai, vai Olha que banda pra ser boa, tem que ter pegada Tem que ter pegada, se não não tá com nada Tem que ter pegada, todo mundo vai dançar Tem que ter pegada, olha que puxa não lotar Ô, pega a galera e forró, Zezinho, meu filho Deixa um pouquinho pro Kennedy, vai, Kennedy, vai, vai Robertinho, na pisada Ô, presa Música 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 Tchau, tchau.